Olá, meus amigos traders! Tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, hoje é dia difícil, hein? Dia difícil. Eu tive probleminhas, infelizmente. O robozinho Pereirinha Titã deu loss, tá? Já vou mostrar pra vocês as operações de hoje e colocar aí na planilha pra ver como que a gente tá. Aqui eu tô numa operação que vai finalizar daqui a pouquinho, pessoal. Daqui a dois minutos, mais ou menos, aqui. Dois minutinhos, tá? Tá? Em CPL-E3. Só deu duas operações hoje aqui com o nosso Pereirinha Quântico, tá? Essas duas primeiras operações, CEMIG e CPL-3. Mas nenhuma operação. Aqui no Storm Titã, que deu loss, tá? R$287,00. Vou colocar na planilha já. E fora isso, só essas duas operações. Eu pensei que ia dar índice e dólar agora à tarde também não deu, tá? Infelizmente, não deu. Bom, deixa rodando aí. Enquanto isso, eu quero conversar com vocês. Pessoal, tem gente que é muito tapado. Meu Deus do céu. Tem gente que é tapado demais, ignorante. Não sabe, não consegue pensar, tá? A pessoa, às vezes, acha que vai ter uma automação e vai ser milionária. Não é. Eu falo sempre pra vocês aqui. Às vezes, o mesmo operacional de um pode dar muita diferença com o mesmo operacional com outra pessoa operando. Ó, saiu da operação lá, tá? Finalizou com R$28,00 e R$87,00 apenas aqui. Porque movimentou praticamente nada aqui, tá, pessoal? Mas pegou aí mais uma vez no ponto certo. Deu 0,5%. 0,5% tá bom. Mas no ponto praticamente exato, desceu apenas 0,24%. Vamos colocar na outra ação? CEMIG. Vamos colocar na CEMIG aqui. Esperar finalizar ela, que ela finaliza um pouquinho mais tarde, tá, pessoal? Ó, essa também é um ponto quase exato, né? Desceu um pouquinho mais aqui e tá trabalhando ainda. Não movimentou muito o preço hoje. Mas tranquilo. Larga rodando aí. Vamos continuar falando aqui. O que acontece, pessoal? O que acontece? As mesmas estratégias de um pode não dar certo com outras pessoas. E um pode dar muito bem e outra pessoa não. O que acontece é que tem gente que é tapada demais. Que acha que vai ficar milionário do dia pra noite, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque teve um comentário ontem no vídeo. Ai, não compra os robozinhos dele não. Que ele fica dormindo até tarde e fica ganhando só vendendo robozinho. Primeiro. Se eu durmo até tarde, é porque eu fico trabalhando até tarde aqui. Primeira coisa. Segundo. Sim, eu vendo robô. Terceiro. Eu vendo curso. Vendo e-books. Tenho dinheiro de aluguéis. Tá? Tenho renda da minha empresa. Apesar de eu ter vendido... A empresa física, tá, pessoal? Apesar de eu ter vendido, eu tenho renda dela ainda, tá? Tenho renda da minha empresa atual. Tenho renda aqui da Bolsa de Valores. Tá? Tenho. Então eu posso dormir a hora que eu quiser. Tá? Eu fico aqui em casa 24 horas por dia. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. 9. Hoje eu tô com bastante. Não vou falar quanto. Eu tenho idade pra caramba. Se fosse ver, já era pra estar aposentado. Se pagasse a NPS desde os 9 anos de idade. Pra vocês terem uma ideia, tá? Mas vamos lá. Não vem ao caso, tá? Era praticamente pra estar aposentado já. Não, era pra dar. Era pra dar. Mas enfim, larga pra lá. Pessoal, o que que acontece? Tem gente que tem o olho maior que a mão, que a perna, que é onde pode agarrar, tá? A pessoa, às vezes, elas acham que vão aí ficar milionária da noite pro dia. Não é assim. É muito difícil conquistar as coisas. Isso aqui é uma ferramenta excepcional. Excelente. Que nem o dia de hoje. Que nem o dia de hoje aqui, ó. Que nem o dia de hoje, tá? Tem um monte de robô ativado. Um monte de robô ativado. Deu entrada no Quântico apenas em duas operações. Às vezes dá três, quatro, cinco. Às vezes anda pra caramba, tá? E o que acontece? E às vezes é que nem hoje. Deu duas operações apenas. Às vezes dá uma. Às vezes dá uma operação que paga o dia inteiro. Ontem, pessoal, teve duas operações no índice, no Quântico, que deu aí só nas operações do índice. Eu acho que 900 mil reais. Uma coisa assim, tá? Somente com duas operações no Quântico, no mini índice. Dois robôs que pegou automaticamente, tá? Quer ver qual é? Foi este robô do índice e foi este robô do índice. Os dois no índice com o Pereirinha Quântico, tá? E aí a pessoa falou assim, ah, esse Quântico é uma comédia. É uma comédia porque não sabe operar, não sabe trabalhar, não sabe ganhar dinheiro. Paciência. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa que você não sabe ganhar dinheiro pra essa pessoa que falou isso, tá? Mas eu aprendi... Eu só tô comentando isso hoje, pessoal. Eu não vou ficar comentando sempre isso, não, tá? Não vou ficar comentando sempre isso, não. Só estou comentando isso hoje porque eu aprendi uma coisa. Assisti uns vídeos aí de um youtuber famoso aí, tá? Que ele fala que a mais cura é verdade. Essa aqui é a minha casa. Eu não vou deixar qualquer pessoa ficar entrando falando um monte de besteira, não. O que eu fiz? Eu tinha deixado um comentário lá de ontem pra hoje. Hoje apareceu um outro comentário do lado. A hora que eu fui ver ele tava lá ainda. Falei, ah, quer saber? Eu vou tirar fora. Ou seja, falou besteira, falou merda. Tchau. Estou excluindo da minha vida. Chega de energias negativas. Chega de encheção de saco. Não quero nem saber, tá? Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Os meus robôzinhos são excelentes. Trabalham bem pra caramba. E a pessoa fala assim, ah, ele lança um robô por mês. Pessoal, é o mesmo robô. O Quântico, sim, eu lancei agora, tá? Mas já vem de estudo de muito tempo. Os outros dois robôs, ele vem desde o começo do ano. É o mesmo robô. Só tem atualizações. E se tem atualizações, é porque a cada dia a gente tenta melhorar, tá? Diferente de pessoas que simplesmente se estagnam aí onde estão, tá? Me perdoem o desabafo. Pessoal, é que tem gente que, pelo amor de Deus, rapaz do céu. Bom, enfim. Enfim. Vamos esperar finalizar aí. Vamos ver que hora que vai finalizar. Falta dois minutinhos, pessoal. Falta dois minutinhos pra finalizar esse robôzinho aqui. Finalizando, eu vou colocar... Bom, já vou colocar aqui já. Deixa ele rodando ali. Vamos colocar aqui já o outro que finalizou. Ó, CPL E3 deu 28,87. Esse aqui, ó. 28, mas está no dia errado. Hoje é dia 5. 28,87, dia 5 do 11, 2024, tá? Tinha dado um loss no CPL E3 de R$8,00 e ganhou R$28,87. O único loss que eu tive até agora com esse robô, tá, pessoal? R$8,00. Não sei se vai ter hoje ali que está finalizando daqui a pouquinho, tá? Mas por enquanto não. Vamos ver. É CEMIG. CEMIG está onde? Deixa eu ver, deixa eu ver. Está aqui, ó. CEMIG está aqui com mil contratos. Eu estou operando. Deixa eu ver. É aqui. Então, mil contratos. Deixa eu apagar esse de 5 que eu não operei, que eu não operei. Então, aqui, deixa eu colocar a data. 5 do 11, 2024. CEMIG está finalizando ali, pessoal. Vamos voltar lá? Ó, só para esperar finalizar aqui que vai finalizar agora daqui a 45 segundos. 40 segundos. Pessoal, é complicado demais, pessoal. Meu Deus do céu. Tem gente que não quer saber de progredir, não quer saber de melhorar. E parece que quer apenas prejudicar as pessoas, tá? Tem gente que está ganhando dinheiro aqui, pessoal. A pessoa acaba não falando, mas manda no e-mail. A pessoa está feliz para caramba, rachando e ganha dinheiro. Tem um vídeo que a pessoa mandou para mim, inclusive, falando, agradecendo e tudo mais. Pessoal, vai de cada um. 95%, só que teve uma última pesquisa aí que falou que 99% dos traders perdem dinheiro. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Pode acontecer? Não. A probabilidade é que é isso mesmo. 95%, 97%, 98%, 99%. Se bobear, 99,5% das pessoas perdem dinheiro no day trade. E com robô, perde muito menos. Por quê? Porque existe um gerenciamento de risco mais forte. Desde que respeite. Os meus robôs todos têm gerenciamento de risco para seguir. Você define lá o que você quer trabalhar e segue daquela forma, beleza? O que é... Falta aí... Agora que falta 40 segundos, pessoal. Falei errado o horário. É que eu estou no gráfico de um minuto. Agora é 16h38 e 30 segundos. Ele vai sair às 16h39 em ponto. Vamos aguardar mais uns segundinhos. Mais 30 segundinhos. Enfim, pessoal. Isso aqui é estatística, tá? Mas enfim. Vamos lá. Tudo vai depender da pessoa. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Tem gente, pessoal. Tem gente que vai perder dinheiro. Mesmo se o mercado simplesmente só subir. Todo mundo falou compra. A pessoa está vendendo. Compra, está vendendo. Compra, está vendendo. Ela vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Por quê? Porque cada um é cada um. Olha lá. Vai finalizar agora. Finalizou aí. 12 reais e 31 centavos. É pouco? É pouco porque eu estou com pouco contrato. Lembra que eu falei que comecei com pouco para mostrar para vocês que dá para começar com pouco? Então vamos lá. Ações eu comecei com pouco. O índice dólar eu comecei um pouquinho mais alavancado, tá? Porque eu gosto do índice do dólar. Bom, vamos lá. CEMIG. Deixa eu colocar aqui. Depois a gente finaliza a nossa conversa. 12 e 31. Lembrando que já está descontado as taxas aqui, tá pessoal? A taxa da B3 já está descontada. Bom, vamos lá. Ah, esse robôzinho não dá dinheiro. Olha isso aqui. Esse aqui em quatro dias de operação. Hoje não deu praticamente nada. Mas em quatro dias deu 1.572 reais. Mês passado apenas quatro dias. Porque esse robô é novo, tá pessoal? Apenas quatro dias mais 1.056 reais. Vamos lá para o Storm. Essa pessoa ela falou, pessoal. Ela falou isso aqui. Ela criticou isso aqui. Ah, isso só faz teste. Isso só faz teste. Não vale para nada o robôzinho. Pessoal, isso aqui é para um canal de YouTube, meu Deus do céu. É para chamar a atenção do pessoal. Falar, ah, estou testando, não sei o que e tal. Mas na realidade, esse mês eu já tinha colocado como desafio. E eu vou começar a colocar só como desafio. E não teste. Senão vai ter pessoas aí que... Nossa senhora. Meu Deus, é complicado. Mas enfim. Ah, o robôzinho não serve. Primeiro mês positivo. Segundo mês positivo. Terceiro mês positivo. É só seguir o gerenciamento. Não adianta. Pode ter o melhor gerenciamento do mundo. Se você não seguir, não vai dar certo. Olha aqui. Teve um loss no primeiro dia e um loss hoje. R$287. Teve aqui seis dias de gains consecutivos. Ainda assim estamos no positivo com R$625. Com dois contratinhos. Pessoal, R$625 é praticamente meio salário mínimo. Praticamente, tá? Praticamente meio salário mínimo. Isso aqui sem fazer absolutamente nada. Você aperta um botão no dia e larga rodando lá. Isso com dois contratinhos, tá? Você pode colocar dez contratinhos, vinte contratinhos, dependendo do seu capital e da sua capacidade de suprir riscos. De aceitar riscos, tá? Porque quando ficar negativo, se vocês estiverem aqui, por exemplo, com 20 contratos, isso aqui não ia estar 283. Ia estar 2.830, tá? Só que aqui ia estar 1.960, 2.000, 1.980. Só que a pessoa só vai ver os 2.830. Então, por isso que eu sempre falo, quem está começando, comece com pouco. O problema é quando a pessoa começa alavancado demais, demais, e altera os parâmetros do teste do robô que está por default aí, que eu já testei. E coloca aí parâmetros diferentes sem fazer o backtest. Tem que fazer backtest, tá? Backtest pelo menos, pelo menos, para gradiente linear, pelo menos 30 dias aí na mão, na mão, no replay de mercado, não no automático. Gradiente linear não aceita backtest, até aceita, só que não bate os resultados ali, tá? Então, para gradiente linear, faça na mão, replay de mercado. Se não, não mude os parâmetros. Use os parâmetros que está por default. Se esses parâmetros estão dando resultados, opa, estou mudando aqui, peraí, que eu fiz, aí pronto. Se esses parâmetros estão dando resultados, então use os parâmetros originais e ponto, não altere. Vai alterar? Ah, eu não quero um alvo de 10, eu quero um alvo de 11. Faça novamente todos os testes de pelo menos 30 dias aí no replay de mercado, tá? Isso aqui faz par de gradiente, faça no replay de mercado, beleza? Basicamente, é assim que tem que fazer, tá, pessoal? E não adianta, rico não vai ficar se não fizer tudo certinho, tá? Ganhar dinheiro não vai ganhar se não fizer tudo certinho, tá? E rico não vai ficar de uma hora para outra, é isso que eu ia dizer, beleza? Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui o relatório de performance, pessoal. Hoje, infelizmente, foi loss e não terá mais operações aqui pelo que eu estou vendo hoje. Deixa eu ver aqui, se der no dólar, pessoal, deixa eu ver. Pessoal, acho que vai dar no dólar, pessoal, acho que vai dar no dólar, acho que vai dar no dólar. Se der no dólar, eu volto a gravar para vocês aqui, tá? Eu vou dar uma pausa daqui a pouco, se der no dólar, eu vou gravar. Mas eu vou mostrar isso aqui por enquanto, tá? Talvez dê uma operação no dólar hoje, tá? Ainda é 6,40, talvez daqui a pouco dê uma operação no dólar. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Bom, vamos lá. Esse aqui, pessoal, opa, deixa eu pegar aqui, ó. Desafio, desafio. Desafio, esse aqui foi as operações no índice hoje. Infelizmente, tive duas operações com loss no início do dia. A primeira com gain, depois loss e loss. O stop drawdown funcionou, tivemos aqui R$287,00 de negativo, tá? R$282,00 é fora as taxas, mais R$5,00, então deu R$287,00 de loss. Como eu sempre falo, faz parte, já anotei certinho lá, ainda assim estamos no positivo, tá? Bom, vamos lá. E depois os dois robozinhos lá que eu mostrei para vocês, né? Que é um... Bom, aqui não adianta nem mostrar mais para vocês. O resultado do dia é R$243,00, tirando já o lucro daqueles dois robozinhos, beleza? Basicamente é isso, tá? Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. A pessoa falou que... Opa, caramba, eu ia colocar outra carteira, não é isso que eu quero, não. A pessoa falou assim, ah, não dá dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Vamos pegar aqui alguns dias aqui. Hoje é dia 5, vamos pegar ontem, dia 4, vai. Dia 4 do 4. Ontem deu R$1.246,00 com os dois robozinhos, tá, pessoal? Deu aí, acho que duas entradas no Quântico. Duas entradas no Quântico e uma entrada no Storm. Só, apenas, tá? Perdi R$240,00 hoje e ganhei R$1.246,00 ontem. Acho que tá bom, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer todo dia, pessoal, mas eu vou fazer alguns dias aqui, só para vocês verem como que funciona. Ó, não teve operação aqui dia 3. Dia 3 foi o quê? Domingo? Dia 3 foi domingo, tá? Então, dia 2 foi sábado. Dia 1º foi sexta. R$688,00. Tudo descontado as taxas já, tá, pessoal? Vou pegar aqui dia... 31... do 10. R$349,00. Drawdown mínimo... Vamos pegar dia 30. Do 10. R$198,00. Apenas uma operação no... no... no Titan. E duas operaçõesinhas aqui em Aure 3, tá? Na realidade, foi uma operação só que eu falei para vocês. Que deu, acho que, R$5,00, uma coisa assim. Porque não tinha pego a ordem no local certo. Eu coloquei... Entrei de novo no mesmo lugar, tá? Quer dizer, o stop estava errado. Entrei no mesmo lugar e ainda... E aí, deu praticamente 0 a 0. Deu um gain de R$5,00 aí, tá? Ó, vamos lá. Dia 30, dia 29... Dia 29... R$437,50, dia 29... Ó, apenas uma operação no índice e no dólar, tá, pessoal? Duas operações. Dia 29, dia 20... Nossa, não que é ruim ficar fazendo isso aqui, né? Mas é bom para mostrar dia a dia, pessoal. Pelo menos um pouquinho. Ó, R$803,00 aqui. Tá? E assim vai, pessoal. E assim vai. E eu não fiz operação nenhuma na mão, tá, pessoal? Não fiz nenhuma operação na mão. Dia 27... Ah, foi domingo de novo. Enfim, pessoal. Não tem muito o que ficar falando, não, tá? Não tem muito o que ficar falando, não. Eu só comentei isso hoje porque eu achei muita sacanagem. Meu Deus do céu. Eu sei que quando eu trabalho com internet, você encontra todo tipo de gente, né? Todo tipo de gente vai aparecer aí. Mas, mas... Eu ainda não estou acostumado com essas coisas, né? A maioria, 99% dos comentários são top, pessoas do bem, pessoas que eu gosto demais. Pessoas que aprendem muito comigo e eu aprendo com elas também nos comentários. Isso é muito bom, muito importante. Mas essas pessoas, é 1% aí... Meu Deus do céu. Isso aí eu já tenho... Eu já tenho... Eu não fico tão bravo, pessoal. Tão chateado porque eu já estou acostumado com comércio. Eu comecei a trabalhar em comércio com 9 anos de idade, tá? Comecei a trabalhar em uma lanchonete. Eu era atendente. Eu fazia lanche. Eu fazia pizza, atendia balcão, fazia caipirinha, servia 8 mesas de bilhar, um monte de mesas e cadeiras com lanche e às vezes eu ficava sozinho. Eu cheguei a entrar 1 hora da tarde e sair aí 7 horas da manhã do outro dia, tá? Eu tinha 9, 9 anos de idade. 9 anos de idade, tá? Depois desse aí eu entrei para outra lanchonete, que eu tinha acho que 10, 11 anos de idade. Fiquei mais um tempo. Depois eu entrei em uma outra lanchonete e outra lanchonete e assim vai. Com 14 anos eu entrei no supermercado. Depois eu fui na Cicloutron, indústria eletrônica. Eu tinha acho que 14 para 15 anos, na época eu podia. Saí do supermercado e fui para a Cicloutron. Vocês devem conhecer, escutado falar aí. Cicloutron é uma empresa de áudio para grandes eventos. Enorme, tá? Ela era enorme na realidade. Hoje está lá ainda, só que está bem fraquinha agora. Eles iam abrir uma parceria com a China, mas não fizeram. Mas enfim, eles têm produtos aí no mundo inteiro, tá? Cicloutron. Saí da Cicloutron. Enfim, trabalhei num monte de lugar. Prefeitura, municipal. Fui assessor do prefeito. Fui chefe da casa da criança. Fui, trabalhei em gráfica. Trabalhei só de barra lanchonete, acho que foi uns 5 ou 6. Mercado foi 1. Trabalhei em escritório de engenharia civil. Trabalhei na Câmara Municipal. Trabalhei sempre na minha loja, porque eu fiquei 20 anos na minha loja. 20 anos na minha loja. Fiz manutenção de computador para as casas aí. Antes de entrar na loja, já fazia manutenção em computador. Trabalhei com empresas de cobrança. Duas empresas de cobranças. Trabalhei, fui representante comercial num jornal da cidade do lado aqui. O Jornal Comércio do Jaú, é o nome do jornal. Trabalhei em uma oficina de arrumar fogão. Pessoal, eu trabalhei nessa cidade inteira. Nunca tive... Até algodão já colhi quando criança, tá? Antes dos 9 anos de idade, ajudei a minha mãe na realidade. Por isso que eu nem conto muito como trabalho. Mas foi um trabalhinho, tá? Eu tinha... Era criança, mas ajudei. Isso lá no Paraná, tá? E as pessoas vêm criticar. Vá pra puta que pariu essas pessoas. Pessoal, desculpem aí. Que eu sei que vocês não... Vocês não... Não merecem ouvir essas coisas. Eu até peço perdão. Mas larga pra lá. Larga pra lá. Eu só... Só foi um desabafo aqui. Que, olha, vou falar a verdade pra vocês, viu? Tem hora que enche o saco. Mas, tamo aí. Seguindo firme e forte. E os resultados vocês veem aqui. Pessoal, eu vou esperar um pouquinho. Porque eu não sei se vai dar entrada no dólar ou não. Eu acho que vai. Vou aguardar um pouquinho. Porque a entrada falta uns minutos ainda. Se der a entrada, eu volto aqui mostrando a entrada. Se não der a entrada, eu volto pra finalizar o vídeo, tá? Então, já volto. Voltando aqui, pessoal. É, infelizmente, não deu nem uma entrada no doleta. Olha só. Faltou pouco aí, tá? Faltou pouco. Ia dar a entrada mais ou menos por aqui, pessoal. Por aqui. Eu pensei que ia pegar. Infelizmente, chegou perto. Mas não pegou. Faz parte, tá? Mas, enfim, finalizamos aqui com 243 negativos no dia de hoje. Tudo do jeito que tem que ser. Tudo tranquilo. A gente queria? Não. Lógico que não, né? Lógico que não. Ah, aqui tem uma opção no simulador. Faz tempo que eu coloquei. Nem lembrei mais dessa opção aqui. Enfim, isso aqui não é nada. Enfim, do jeito que tem que ser, pessoal. 243 negativo, obviamente, a gente gostaria de gain, mas gains não são todos os dias. A maioria dos dias, sim, mas não todos, tá? Acontece de tomar loss. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quer saber mais a respeito do robôzinho? Opereratrader.com.br E-mail trader.com.br Belezinha? E não se esqueçam. Deixem os haters pra lá. Os haters, eles têm que comer muito pão ainda, muito feijão ainda, pra conseguir dormir à tarde. Enquanto isso, eles ficam reclamando de quem consegue, depois do almoço, daquela cochiladinha. Pessoal, fiquem com Deus, tamo junto. Grande abraço a todos. Um beijo pra todo mundo. Valeu, fui!